Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider O material de hoje, ó, que maravilha, Planetes nº 4 Acabou-se o que era doce, mas acabou de uma maneira muito bacana, velho Muito bacana, esse material é um material que vai deixar saudade Eu já vou começar recomendando pra você que compre e leia este material Eu tô falando seríssimo, compre e leia este material Principalmente se você é um cara que de repente tem certo preconceito com o quadrinho Eu recomendo muito que você leia isso daqui pra mudar a sua perspectiva Pra você ver que não é aquele negócio de criança, histórias apestalhadas e blá 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 Realmente é uma história que foi feita pra adultos, pra pessoas que tem um conhecimento Pra que tem um nível de conhecimento, na verdade, um pouquinho mais elevado Se você é um jovem, não sei que você seja aquele jovem prodígio Uma pessoa que é jovem, mas que é muito madura Talvez algumas coisas que sejam comentadas aqui passem despercebidas pra você Mas pra uma galera que já tem mais ou menos a mesma idade que eu 30, 35, até um pouquinho mais velho Você já vai ter uma outra visão sobre essa obra e aí você vai ver a beleza dela Eu falei no vídeo de Blade que eu preferi os traços daqui E assim, não é questão de feição, sabe? Eu acho que o traço do mangaka tem que ser tudo A forma como ele coloca os personagens, a forma como ele usa os enquadramentos Como ele mostra pra gente a expressão dos personagens e tal Principalmente com relação ao cenário O cenário acho que é uma das coisas... não, na verdade o rosto é muito difícil de fazer O cenário de repente é até mais fácil porque é estático, você não precisa passar emoção Mas um bom cenário em um mangá faz toda a diferença pra mim Mas vamos lá Planetes, o que que tem de bom aqui, velho? O que que acontece? A gente vai ter o final da história Como vocês já acompanharam, eu pelo menos acho que sim O Hachimaki, que é esse cara que tá na capa Ele tá venhando na missão pra Júpiter E enquanto ele tava nessa missão Boa parte, na verdade mais da metade desse encadernado, desse volume aqui, desse mangá Vai tratar das outras pessoas que foram aparecendo durante a história E por que que isso é feito? Pra dar mais profundidade ainda aos personagens Então aqueles personagens que você já tinha um certo apreço Você acaba até criando uma afeição maior ainda a esses personagens E por que que eles são utilizados e como eles são utilizados? Eles são utilizados pra justamente desenvolver os pontos filosóficos, digamos assim Que o autor quer passar, tá? Ele quer mostrar pra você a seguinte coisa Ele quer mostrar que ele acredita nisso daqui E ele vai mostrar pra você, através deste personagem, o que que ele acredita Então nós temos a Fi Eu não sei se vocês lembram, ela é a capitã da Toy Box Que era a nave que o Hachimaki trabalhava Que coletava detritos espaciais Detritos espaciais são peças de nave de... Que foram abandonadas, ou foram explodidas, ou colidiram com alguma coisa Satélites, tudo isso, assim, é um parafuso, já é considerado detrito Então eles recolhem esses detritos Não só os pequenos, como os grandes também Pra evitar que eles entrem em rota de colisão com uma nave espacial E que isso acabe causando um desastre maior Então o que acontece? A Fi, ela tem um filho E esse filho dela é muito rebelde Muito rebelde mesmo Ele é do tipo de criança que quando vê um cachorro na rua Quando foi pro colégio Na volta ele traz esse cachorro pra morar junto com eles Então o que acontece com esse garoto? Ela começa a pensar e perceber que esse comportamento rebelde dele tem uma razão A mãe, obviamente, como adulta preocupada com esse filho dela e como ele se comporta E a questão de ter vários cachorros num apartamento, num condomínio E os vizinhos começarem a reclamar porque os cachorros latem Ela decide tomar uma providência, uma solução pra isso Ela coloca uma coleira nos cachorros Porque toda vez que eles latem, solta um líquido, alguma coisa azeda Que faz com que os cachorros tossam tal E aí por reforço negativo Acho que eu já falei isso aqui em algum outro vídeo Eles acabam não latindo mais E aí o garoto quando vê aquilo, ele se revolta, ele tira a coleira E a mãe fala Menina, não tira a coleira, não sei o que Vira as costas pra ele e começa a falar Ele vem e larga uma bicuda nela E a mãe fica Que história é essa rapaz, você tá me batendo E quando ela vê no olho dele, ela entende Por que ele tava fazendo isso E aí ela liga o Fora-se também Então ela faz a mesma coisa lá no espaço Então você vê que ele usa uma história dentro da outra Um personagem em conexão com o outro Pra mostrar numa figura mais ampla Numa imagem mais ampla Que nesse caso seria o espaço Então o comportamento do ser humano na Terra Ele também seria refletido no espaço Tanto positivamente quanto negativamente Então isso daqui é um dos pontos que eu achei muito interessante Tem também um pouco mais do personagem que criou a nave que foi pra Júpiter Que é um dos cientistas E aí a gente acompanha ele em alguns momentos Então mostra assim Ele tinha uma estação espacial na Lua Aconteceu um desastre por culpa dele Várias pessoas que trabalhavam nessa estação morreram E fizeram um velório da família E ele foi lá prestar a homenagem às pessoas Os colegas dele de trabalho que morreram E os membros da família Tavam todo mundo assim Você sentia meio o peso do olhar da galera De raiva, de ódio com relação a ele Ele lá, tranquilo Ele é envolto de seguranças E os seguranças preocupados com ele e tal Velho, muito boas as histórias Eu não quero ficar falando muito não Senão eu vou acabar contando tudo pra vocês Mas assim A gente tem um resumo do que é o ser humano Da responsabilidade de quem está no espaço Do desbravamento Da descoberta de certas coisas E o nosso comportamento Até política envolto aqui Porque o exército americano Começa a querer fazer uma guerra espacial E... Né... Travando, entre aspas A órbita com o efeito Kessler Que seria Um detrito se choca com uma nave Que vai explodir Vai causar milhares de detritos E vai... É... Bater em mais outra nave Que vai explodir E virar mais detritos E aí a órbita da Terra inteira Ficaria envolta em detritos Então o espaço... Espaço aéreo não O espaço espacial O perímetro da Terra Seria inutilizado Então ninguém poderia viajar Pra lugar nenhum Então assim Isso é colocado É posto em discussão O comportamento do ser humano As coisas que ele faz Pra poder prejudicar o outro Mas ele acaba prejudicando Gente também que não tem nada a ver É... Velho É uma obra lindíssima Os traços dos personagens Assim Você consegue perceber Porque temos pessoas De nacionalidades diferentes Apesar de ser um mangá E ter aquele traço Peculiar de mangá Mas você consegue perceber Que um ou outro Tem uma fisionomia diferente Ele tem um posicionamento Diferente Aqui tem um tom da pele Do cabelo É... Os questionamentos É... É lindo velho E aí também mostra A questão do relacionamento Do... Hatimaki com a Tanabe A Tanabe Também é mostrando aqui um pouco mais De frente do terceiro O terceiro eu senti que foi bem focado na Tanabe Esse eu senti que foi bem focado na Fi E finalizou com o Hatimaki Que seria o personagem principal Apesar de que depois Dessa leitura dos quatro volumes Eu tive certeza que nenhum deles é o personagem principal Vocês sabem quem é o personagem principal? Sabe? Se ligou já, né? Pensou na mesma coisa que eu O espaço é o personagem principal Os planetas são os personagens principais Tudo que está dentro do universo É o personagem principal E eu acho que é isso daqui Que o planeta tenta retratar Eu, você, todo mundo que está dentro desse universo A gente faz parte dele Apesar de nem sempre a gente conseguir ver Nem sempre a gente conseguir visualizar Conforme a gente cresce É uma das coisas que eles falam aqui Conforme a gente cresce A gente passa a ter uma visão diferenciada Do mundo, né? A gente passa a perder a nossa rebeldia Nosso questionamento A gente passa a aceitar as coisas Para não causar incômodo no próximo Então é um questionamento que fica aí para vocês também Eu acho que vale a pena Eu espero que vocês tenham gostado Que nota que eu dou para esse e para geral Para esse volume aqui Eu dou mil cilindradas Facilmente Mil cilindradas Para a obra geral Eu dou três mil cilindradas, velho É um material espetacular É um material que você tem que ler É um material que você tem que reler Também Não pode deixar cair no esquecimento A mensagem que ele está tentando passar É sim, é uma obra que pode Pode te influenciar na sua vida Se você quiser que ela influencie Tá certo? Então eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se ele ficou um pouquinho longo Desculpa, mas Faz parte disso A ideia de trocar a mensagem com vocês Para que vocês entendam Às vezes a gente acaba falando muito Mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim Se você gostou Deixa o seu thumbs up Para mim aí Se você não gostou Pode deixar o seu thumbs down Não tem problema algum Curte o vídeo Como já disse Se inscreve no canal Curte lá também o Facebook Segue Twitter e Instagram Porque todo o material que eu estou comprando Ou que eu vou fazer resenha, etc Eu posto no Instagram O meu querido colega Anselmo Pediu para mim Pô, coloca as fotos Lá no Facebook Porque eu não tenho Instagram Foi mal Eu realmente Às vezes me esqueço de fazer isso Então eu vou tentar Sempre me policiar Toda vez que eu postar uma foto no Instagram Eu vou passar para o Facebook Porque eu sei que tem gente Que não tem Instagram Mas Quem tem Instagram Vai ser privilegiado Pelo menos Por alguns milésimos de segundo Ou minutos Ou horas Aí depois eu passo Para o Facebook Para a galera também Não ficar isolada Sem saber as coisas Então é isso Eu vou ficando por aqui Um prazer revê-los Um beijo e um queijo E até o próximo Nerd Rider